Quatro fundos imobiliários para se ter, para montar uma carteira para iniciantes de fundos imobiliários. Eu trouxe aqui quatro fundos bons, inclusive eu tenho alguns na carteira, eu vou falar aqui para vocês. E pessoal, é importante que a gente saiba o que são os fundos imobiliários, que aliás, essa classe de ativo tem muitos investidores. A gente viu um crescimento muito grande ali até 2019, 2020 tivemos a pandemia infelizmente. Mas agora os fundos imobiliários cresceram e muito, inclusive coloca essa notícia para mim na tela. Olha só, fundos imobiliários ganham mais de 400 mil investidores em 2023, patrimônio líquido também cresce. E mais, sete fundos pagam dividendos hoje, fundos de shopping tem retorno médio de 23% esse ano. E há espaço para mais ganhos em 2024, volta para cá. Os fundos de shopping lá atrás estavam baratos. E nós aqui avisamos vocês. Por que, pessoal? O shopping continua sendo um entretenimento da família brasileira. A pessoa que quer, de repente, passar um final de semana, vai num cinema, vai na praça de alimentação. Você aí gosta de shopping? Vai lá, dá uma olhada nas lojas. Não é para gastar tudo não, viu, criatura? Não é para ir lá gastar todo o seu dinheiro. Então, tem muito, o brasileiro tem esse costume de gostar de shopping. E olha só o que a gente vê aqui. O mercado de fundos imobiliários ganhou, no mês passado, mais 36 mil novos investidores. E agora, soma um total de 2,415 milhões. Veja, de 2018, que estava 208 mil, subiu para 2,415 milhões. Ou seja, tivemos um bom aumento. Tá legal, pessoal? Olha lá, esse número aumentou cerca de 10 vezes do número de investidores em fundos imobiliários. na comparação com dezembro de 2018 e quase 4 vezes na comparação com o período pré-pandemia em dezembro de 2019. Ou seja, os investidores olham para os fundos imobiliários. Não é à toa. Por que também? Paga aluguel isento de R. Você investe, vamos falar aqui que é fundo imobiliário, mas você investe e tem uma renda passiva. É uma renda para a sua aposentadoria. É um aluguel que cai isento de R, não paga imposto de renda no seu mês. E, para mim, na minha carteira, eu tenho, vou falar aqui a diversificação, durante o vídeo, eu tenho uma boa parte de fundos imobiliários. E sei que tem muitos iniciantes que querem começar, porque os fundos imobiliários, eles oscilam, menos, tem fundos muito seguros, sim, e tem oportunidade. Digo aqui que tem oportunidade na bolsa. Agora, antes de eu falar o que são os fundos imobiliários, trouxe aqui os tipos e trouxe também esses top 4 FIIs para vocês, eu queria pedir o quê? O seu like, criatura. Por quê? Porque você vai me ajudar demais com esse like. Você vai fazer o YouTube assistir esse vídeo, me assistir. Agora, se você não gosta de mim, não gosta do vídeo, você também dá o seu like. Tá certo, criatura? Que é para dar aquela força. Senta o dedo no like, certo? Vamos falar um pouquinho do que são os fundos imobiliários. Carol, eu não tenho a menor ideia. Eu escuto para lá, escuto para cá, mas não sei o que é. Os fundos imobiliários é como se a gente tivesse um condomínio de pessoas e tem ali o síndico. Quem é o síndico? É o gestor do fundo. É o cabeça, é o cara que está ali fazendo a gestão do fundo onde tem os condôminos, que somos nós. Por quê? Seria muito difícil a gente comprar um shopping sozinho, não é verdade? Então, a gente pode, por um valor muito menor, ser sócio de shoppings, por exemplo, de galpões, por exemplo, e ter um gestor cuidando para nós. Tá certo? Agora, como é que a gente pode ganhar dinheiro? Carol, tá? Eu entendi, mas eu quero ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Primeiro, os aluguéis. 95% do lucro está na regra, no estatuto, tem que ser distribuído para os cotistas que somos nós, dos fundos. E o segundo ponto é a valorização da cota. Hoje a cota pode estar 15, 20 reais, mas amanhã ela pode estar 35. Ou seja, você ganha na valorização da cota e você também ganha com os aluguéis isentos de R. Tá legal, pessoal? Agora, temos alguns tipos de fundos imobiliários. Eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Existe o fundo de tijolo que investe nos imóveis propriamente físicos, né? Shoppings, galpões que são imóveis físicos. Tem os fundos de papel, atenção aqui, fundos de papel, o fundo investe em dívidas imobiliárias, em dívidas do setor imobiliário, tá legal? Esses papéis normalmente são atrelados ao CDI ou IPCA, mas não são imóveis propriamente físicos. E aí a gente tem fundos de fundos, que é um fundão, para ficar mais claro, um fundão que pode investir em outros fundos para buscar rentabilidade, o gestor pode fazer isso. E o fundo híbrido, que é aquele fundo que pode investir, por exemplo, 50% em laje, 50% em galpão. Ele pode investir, de repente, em shopping e, de repente, em galpão. Ele não investe só focado em um tipo de ativo. Tá legal, pessoal? Esses são os tipos de fundo. E eu sempre falo, turma, cuidado na diversificação, certo? Por quê? Carol, quantos fundos eu tenho que ter na carteira? O quanto você consegue acompanhar e diversificando? Tem ali o fundo de tijolo? Beleza, eu vou diversificar um em galpão, um em laje, um em shopping. Aí eu vou ter um fundo de papel. Tá certo, pessoal? Então tem que ter essa diversificação. E não adianta pulverizar. Não adianta você ter 20 milhões de ativos lá na sua carteira e não saber o que está se tratando nos três fatos relevantes do fundo. Tá legal? Então tem que saber. Turma, aqui a gente traz análises, também traz notícias. E por acaso a gente trouxe notícias aqui de 2024, os gestores falando que é positivo, né? Que estão vendo um cenário muito positivo para os shoppings com aumento do consumo. Tá legal? A gente até vê aqui, eu até anotei pra falar pra vocês, ó. Superando o momento de adversidade, busquei a firma que atualmente há um ano há um crescimento muito forte em todos os indicadores dos empreendimentos, como vendas, movimentação de pessoas, resultado por metro quadrado e resultado de caixa, o busquei que é gestor do 20 shopping centers, que é uma gestora muito grande. Tá legal, pessoal? E, como eu falei antes, os fundos acumulam aí de shopping uma alta de 23% em 2023. E o desempenho também é mais que o dobro registrado pelo IFIX, que subiu 10% aí no período. Então, turma, é o seguinte, os gestores de shopping estão animados, porque a gente tem uma expectativa da queda da SELIC, a gente já está tendo. Isso favorece o quê? O movimento, a economia, as pessoas vão consumir mais. E favorece quem? Os shoppings, porque as pessoas vão consumir no shopping e isso resulta em boas expectativas para os fundos imobiliários. Agora, vamos lá, turma, eu trouxe aqui alguns fundos para vocês. Eu vou falar se eu invisto ou não, você também vai me falar, que aqui a gente troca ideias. Mas antes você vai me perguntar assim, Carol, como é que você diversifica a sua carteira? E eu vou te falar quanto eu tenho no total de fundos imobiliários, tá certo? Eu tenho hoje 20% investido em fundos imobiliários, 75% em fundos de tijolo e 25% em fundos de papel, porque eu, Carol, gosto mais de fundos de tijolo. Mas não é uma recomendação estratégia, também não é uma recomendação de compra. Tá legal, meu amor? Aqui o que eu vou trazer são opiniões, tá certo? Cada pessoa tem uma estratégia de carteira e cada pessoa investe num fundo imobiliário que conhece e que faz sentido. Então, eu trouxe aqui o primeiro top fundo imobiliário comentadíssimo para 2024, que é o KNR11 do fundo. É um fundo da gestão quineia, é uma grande gestora e é um fundo do tipo híbrido, 50% laje, 50% galpão. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Pelo Investidor 10, a gente vê aqui a cotação, R$160,48, é uma cota. Pagou um dividendírio de 7,47%. O PVP está em 1,01, um pouco acima de 1, mostrando que já está num valor que não é um valor justo, não é uma oportunidade que está barata. Está num valor bom aqui, 1,01. Liquidez diária, 3,70 milhões, acima de 1 milhão, boa liquidez, ou seja, a cota é negociável, tem gente para comprar e vender no dia. E a valorização nos últimos 12 meses está subindo, 24,54%. A gente vê aqui algumas notícias dele, alguns dados, olha lá, vacância, o quanto está vago, 3,22%, para mim é uma vacância totalmente aceitável, tem um patrimônio grande ali, o valor patrimonial, 3,85 bilhões, pagou o último rendimento de 1, e está aqui, segmento híbrido, como eu falei, investe 50%, enlaje 50% em galpão, tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano, e aí eu desço aqui, e trago para vocês os dividendos, olha lá, as barrinhas azuis, nos últimos 5 anos, o médio, 7,64%, e o atual, 7,47%, veja aqui embaixo, dá para a gente saber a data de pagamento, olha lá, todo mês, aqui, pagamento, 16 do 11, 16 do 10, 15 do 9, então, aqui está o valor, inclusive, que vai ser pago por cota do lado, tá legal? E descendo mais um pouco, turma, vamos trocar, a gente vê os ativos, é importantíssimo, tem 14 ativos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, e 2 em Minas Gerais, e tem bons inquilinos, né, Diogo Moreira, que fica em São Paulo, Corporate Tower, Edifício Boulevard, que fica em Minas, Atenas, que fica em São Paulo, a gente tem Bela Paulista, ali, eixo Paulista em São Paulo, quer dizer, são, volta para mim, são bons inquilinos, são bons ativos, estão diversificados, e é multimóvel, o que eu acho que tem que se atentar quando escolhe um fundo imobiliário. Agora, vamos para o segundo, que é um fundo que eu tenho em carteira, particularmente gosto muito, é o XPML11, é um fundo que é focado só em shopping center, e tem a gestão de quem? XP, que é uma boa gestão. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, olha lá, pelo investidor 10, a cotação R$113,09 na data de hoje, dividendinho de entregue nos últimos 12 meses, 8,65%, o PVP estava barato, há 15 dias atrás estava abaixo de 1, agora está justo o preço, está em 1. Liquidez já era acima de 1 milhão, excelente liquidez, 15,40 milhões, e está valorizando, puxando para cima 22,91%, a gente vê aqui alguns dados importantes, é um fundo do tipo tijolo, a vacância super aceitável, 4,30%, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, tem valor patrimonial, R$3,46 bilhões, e pagou o último rendimento, 0,85. E vamos falar dos dividendos, a gente coloca aqui nos últimos 5 anos, olha a barrinha azul aqui, 7,09%, o médio, e o atual, 8,65%, veja, 2020 não pagou, nós tivemos a pandemia, os shoppings tiveram que se proteger, foi um momento ali, infelizmente, atípico. E agora, descendo a gente ver os imóveis, São Paulo, 7 ativos, Rio de Janeiro 3, Bahia 2, Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte, tem um. E aí a gente vê, Fecha Outlet Catarina, baita ativa aqui, o pessoal vai lá pro espalho em Sorocaba, para lá pra comprar, Shopping Santana, Parque em São Paulo, tem o Cidade Jardim, que é uma bandeira caríssima, em São Paulo, Bela Vista Shopping, então quer dizer, a gente vê que são shoppings excelentes, volta pra cá, são shoppings bons, são shoppings que tem caixa, que tem uma bandeira, a gente sabe que a classe alta sofre menos, tem shoppings aqui que são bandeiras caras, bandeiras boas, então gosto muito do XPML11. E agora o nosso terceiro fundo, também é um fundo do tipo tijolo que investe em shopping, que é o MOL11, vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores, olha lá, MOL11, a cotação hoje R$114,96, o dividend yield de 8,22%, o PVP abaixo de 1, ainda mostrando desconto, 0,98%, mas olha lá a valorização subindo, nos últimos 12 meses, 17,68% e a liquidez diária, 2,58 milhões, acima de 1 milhão, boa liquidez. E alguns dados aqui, a gente vê a vacância, 5%, no setor aqui a gente vê segmento shopping, taxa de administração 0,5% ao ano, a gente vê um último rendimento de 0,85%, tem um valor patrimonial aí de 1,09 bilhão. Seguindo os dividendos, a gente vê aqui, olha lá, a gente vê as barrinhas azuis, o atual 8,22% e o médio em 5 anos, 7,98%, é importante a gente ver o histórico do pagamento de dividendos e também os ativos, como eu falei, está aqui, colorido, a gente vê a localização dos imóveis, são 3 ativos no Rio, 2 em São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia, a gente tem um, e aqui embaixo, a gente consegue ver os inquilinos, está certo? Olha lá, Maceió Shopping, eu estava lá, olha um lugar bom de viver, viu, gostoso ali, Madureira Shopping, Rio de Janeiro, Suzano Shopping, Shopping Taboão em São Paulo, então, tem ativos diferentes e em localizações boas, agora volta para cá, eu quero saber de você, você investe em algum desses fundos que eu falei? Carol, invista no XPML11, comenta aqui embaixo, Carol, invista no Mão11, comenta aqui embaixo, eu quero saber da sua carteira, tem algum desses fundos que eu falei? Já compartilha aqui, tá legal? Carol, você tem? Sim, eu tenho, eu tenho o XPML11, que eu falei para vocês, e tenho o KNR11, ah, e tem o Mão11, e agora tem o último que eu trouxe aqui também, que é muito bom, que eu também tenho carteira, último fundo de hoje, para carteira de 2024, FIIs, quatro FIIs muito bons, para principalmente iniciantes, é o XPLG11, esse fundo, também da XP, investe em galpões logísticos, tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, no investidor 10, a gente vê ali a cotação, R$108,06, a gente vê dividend yield, 12 meses ali, finais, 8,44% pagou, PVP abaixo de 1 ainda, 0,98, com pouco de desconto, mas olha lá, embora, né, esteja com PVP abaixo, a valorização está subindo, 14,58%, e tem uma liquidez diária de 3,50 milhões, a gente vê aqui alguns dados importantes, é uma gestão ativa, vacância baixa, 2,30%, taxa de administração, 0,95%, a gente vê um último rendimento pago, de 0,78, e o valor patrimonial, 3 bilhões, olha lá, o segmento logístico, indústria, galpões, e aí queremos saber os dividendos, né, olha lá, paga, você vê que os cotistas estão sempre sendo remunerados, isso é muito importante, o dividend yield atual, 8,44%, e o médio em 5 anos, 7,55%, e por fim, os ativos que a gente sabe que é muito importante, estarem bem localizados, olha lá, 6 na capital de São Paulo, Pernambuco tem 4, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas, tem um ativo, a gente vê ali, Centro Logístico Cajamar em São Paulo, Condomínio Multimodal 1, Condomínio Multimodal 2, os dois em Pernambuco, Lerói em São Paulo, a gente vê Panasonic em Minas Gerais, então são inquilinos bons, volta pra cá, tá certo meus amores? Eu sempre falo aqui, não é recomendação de compra, faça bem a sua estratégia de carteira, diversifica, cuidado pra não pegar um fundo só pelo dividendo, que ah, esse último ano foi muito alto, cuidado pessoal, sempre faz uma carteira mais defensiva, uma carteira boa, divide ali em tijolos, escolha segmentos, em papel, não veja só dividendo, tem as dívidas ali pra olhar, tá certo? E eu sempre vou estar aqui pra te ajudar, tá legal? Eu sempre falo, o Brasil que investe o futuro agradece, um beijo de luz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.